A nossa versão da Deusa Athena do The Lost Campus vai chegar em breve nas próximas semanas, né? Talvez segunda, terceira semana de... qual? Próximo mês? De junho. Deve chegar aí a Sasha e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês as melhores opções que temos no meta atualmente em Sanctuary Awakening caso você tenha ele zupado. A Sasha vai dar uma melhorada bastante aí na sua conta caso você não tenha esses personagens zupados. Você vai ter aí um tempo já pra adiantar alguns recursos pra investir neles também, beleza? E seria isso, tá? Quais são os personagens que estão sendo mais utilizados com a Sasha? E também passar algumas dicas também. Eu não vou falar de todos os personagens que tem, sei lá, um Mist vai combar com ela, um Gek vai combar com ela. Pode até combar, mas não seria as melhores opções. Por exemplo, embora eu estou bem hypado em testar a Shaolin. Será a Shaolin vai vingar com ela? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NENG. Sanctuary Awakening, pra começar vamos falar da maior fraqueza da Sasha. O que é a maior fraqueza da Sasha? Ela ficar visível para os inimigos atacarem. Então é uma estratégia que alguns jogadores utilizam. Lembrando, ela tem redução de 30% de dano, então ela é bem tanker mesmo, tá? Mas mesmo assim, a galera seleciona ela, porque dependendo da comp do inimigo, ela vai ser a melhor opção de contra-ataque, né? Você vai querer que o contra-ataque, uma bapca contra-ataque, não. Você ataca a Sasha e aí a Sasha fica como chamariz, tomando dano, beleza? Porém, pra evitar que isso possa acontecer, temos duas opções interessantes aqui. De que as mais usadas, então normalmente a Sasha, quando não está com o June, ela está com essas opções. Se a June estiver na comp, ela vai ficar vulnerável a esses ataques, quebra aquela parada de ativar o efeito de contra-ataque dos seus demais aliados, tá certo? Mas bora lá. O primeiro aqui é o nosso Shion Sapuri. O que que acontece? Se você colocar o shield do Shion Sapuri na Sasha, dependendo da fila, né, dos ataques do inimigo, talvez ele não vai querer atacar. Imagina se chega a vez do Sukiyo e tem lá a Sasha protegida pelo escudo do Shion. Tem um Aloni, por exemplo, vai atacar no escudo do Shion. Não vai rolar. Então, dependendo dos atacantes do inimigo, eles não vão querer atacar a Sasha. Muitas vezes acontece de atacar o Shion, já que o ataque básico dele é bem tosco mesmo, tá? Só que o Shion é aquele personagem que é tanque, aquele personagem também que vai ter a pós-vida. Então, muitos jogadores, né, deixam o Shion pra falecer lá pro finalzinho a menos, que já consegue ter uma oportunidade de eliminar ele na sua pós-vida muito rápido. Mas o Shion Sapuri, ele é muito utilizado por causa disso, e acaba que inverte aí a galera ataca ele também. Assim vai dar mais pós-vida pra Sasha, beleza? Outro aqui que é o mais utilizado, né, de protetores aí da Sasha é o Yoga Dourado, né? O Yoga Dourado, inclusive, eu tô tentando, fico vendo quase diariamente as gameplays de Sasha, enquanto umas 5, 10 gameplays da Sasha por dia. O Yoga Dourado tá aparecendo, ó, sem Sasha, com Sasha, enfim. O Yoga Dourado tá sendo muito utilizado no servidor chinês, não apenas com Sasha, mas até sem Sasha ultimamente, tá? Então, o Yoga Dourado, a galera tá dando mais oportunidades de estratégias pra jogar com ele atualmente, isso é bem da hora. Lembrando que eu acho que ele já tá com baú na troca limitada. Deixa eu ver se ele tem baú aqui na troca limitada. Que se ele tiver, você já pode começar a trocar aí também, tá? Se você tiver interesse no Yoga Dourado. Então, temos Mino, Saori, Maiori, Shiryu ou Shundum desmota. É, ele não tem aqui, mas se você tiver algumas copiazinha dele, já dá pra agilizar bastante referente à cruz dele, tá certo? A cruz dele é a mais importante, né, pra que a cruz não suma tão facilmente. Aqui é mais pra ele congelar e aqui é por causa do dano, fechou? Então é isso, Yoga Dourado muito top pra ser utilizado aí com a Sasha. Favorece demais vários combos. Se você tem um Yoga Dourado upado na conta, você vai ter oportunidade de vários combos que eu vou trazer nesse vídeo aqui, tá? Então, fechou. O último e pouco acessível para a maioria dos jogadores, inclusive, vai ser a Proteção dos Deuses. A Sasha, ela é a segunda personagem mais rápida do jogo, perdendo apenas pra Artemis com 3 de speed de diferença, se eu não me engano. Proteção dos Deuses, level 5, a timidez. Tipo assim, ah, se tiver level 1, fazer o quê, né? Dá pra usar também level 1. Mas level 3 vai deixar ela não ser afetada para a maioria dos ataques dos inimigos até a rodada 4. Então, você passa a vez da Sasha, usa aí a timidez. Então, ela vai ficar rodada 2 invisível, rodada 3 invisível. Vai aparecer somente na rodada 4, dando oportunidade para que os inimigos ataquem outros da sua formação. Isso aí já dá pra até tirar o Shion Sapuri, por exemplo, você colocar uma formação onde os ataques básicos vão ser bem relevantes também. Ok? O Yoga Dourado vai ser opcional, é mais pra você forçar alguma estratégia. Mas a timidez de Proditch, level 5, vai ser um dos melhores combis. O inimigo vai focar em algum personagem. Então, vamos falar agora das opções que nós temos interessante para colocar ela na comp de Sasha. Se você estiver bem upado, vai fazer aí uma diferença bem da hora. Principalmente se você montar uma comp onde os outros 5, ou pelo menos 4, sejam dessa vibe aí, beleza? Ó, pra começar, temos aí a comp de gelo. Então, a comp de gelo, qualquer comp de gelo, né? O personagem da comp de gelo. Então, temos ele aí. Temos o Yoginha. Temos até o Isaac, né? Que eu costumo usar o Isaac várias vezes, né? Pra que acompanha aí as lives. Vira e mexe. O Isaac aparece aí. E temos o Yoga Divino. Então, qualquer comp de gelo, levou ataque, deu contra-ataque, vai ter oportunidade de congelar, desde que o inimigo tenha selo de gelo. Então, isso aí é muito bom. Deixa uma comp controle, muito controle mesmo, tá? Então, fica aí uma dica que pode reforçar bastante a Sasha com a comp de controle. Pra quem tem os irmãos gêmeos, deuses, o ataque básico level 5 vai ser muito bom. Afinal de contas, o ataque básico do Thanatos aumenta em 15 pontos, né? Além dos pontos que ele vai receber para sofrer dano. Então, ele vai poder ativar muito mais o poder final, ficar usando muito mais também a recuperação de vidro com o roubo de vidro. Isso é muito top. E o Hypnose, também, pra quem tem um ataque básico level 5, principalmente, que é mais pra quem é peito ruim, quem é pra caramba, né? Ele tem 100% de chance de aplicar um selo de pesadelo. Então, levou ataque do Hypnose, o Hypnose vai lá, devolve, coloca um selo, e assim, aquele inimigo vai começar a tomar dano. E ainda, o Hypnose vai reforçar os seus efeitos, principalmente de cura, né? Já que quanto mais inimigos em pesadelo, mais o Hypnose cura. Como referência, o meu cura aproximadamente 10k pra cada inimigo que esteja no pesadelo, tá? Então, cara, se tiver 4 no pesadelo, o Hypnose cura 40k. É muita coisa 40k. É mais que Saúra. Eu nunca vi uma Saúra curando mais de 40k. Outro, também, que tem bastante relevância com a build da nossa amiga Tasha, é o Kain. O Kain que está voltando pro meta, né? Vocês puderam perceber, ele pareceu bastante no Jamial, tanto no chinês, quanto aqui no global. O ataque básico dele tá dando aí... Vai dar um controle extra que você pode dar uma reforçada aqui, ou controlar mais de um usando a explosão galáctica, dependendo aí da ordem da fila e de quem já tem o controle do ataque básico. Então, o Kain está sendo muito utilizado. E se você usar uma compilenta com a Sasha, por exemplo, o Kain vai brilhar demais também. Já que, principalmente, você vai ficar, né, tipo, impedindo que o inimigo faça alguém do seu time falecer. Então, ele vai dar aquele revive, forçando, talvez, que o inimigo ataque o Kain. E o Kain vai ficar dando contra-ataque e ele é muito tankudo na rodada 1 e na rodada 2 com a sua redução de dano também, beleza? Então, Kain, se você tem um Kain aí, é muito top, beleza? O Aldebo Divino é outro que quase ninguém gosta de atacar o Aldebo Divino pelo fato que, né, ele é quase um imortal, principalmente no início da luta. E ele vai ficar dando contra-ataque, aumentando ainda mais o seu shield, deixando ele ainda mais tank. Outro também que parece pouco, mas pode se beneficiar, é o Gestalt. E o ataque básico vai recuperar flechinha para devolver essas flechinhas no inimigo também. Dependendo aí dos seus ban e não tiver cura no inimigo, nem June, o Gestalt, ele dá uma brilhada. Ele não brilha hoje no meta por causa que cura está bem forte no meta. Então, ele dá uma flopada aí, mas a Sasha, para quem tem aí, vai ser uma ótima opção também. Aí temos outros off-metas que eu não vou ficar entrando em detalhes, como o Milho Divino, né? Se ele já vai ativar mais ainda os seus ataques básicos e tal. Então, vai ser top, o Psega Maligno, que pode dar um Provokezinho aí, errada, que vai ganhar o seu roubo de vida, com redução de dano. Então, sim, é uma galera que tem uns efeitos mais baia. Eu não cheguei a testar, mas o Shijima seria interessante, né? Ele dando aquele tanto de Ungle e tal. Eu não sei se ele ativa um Ungle em todo mundo no seu contra-ataque. O Shijima, pô, agora, agora eu hypei, hein? O Shijima, fiquei doido para testar. O MDM que eu quero voltar a fazer uns testes com ele, vai evocar a Fantasminha. Então, você está vendo como o leque é muito alto com a Sasha, cara? A Sasha, ela vai dar uma brincada muito boa. O Milho aqui, né? O clássico também. Mas, agora, nós vamos falar das melhores opções. Tá certo? As melhores opções que você tem que ter aí na conta para usar a Sasha. Além do Yoga Dourado, que eu acho que vai fazer uma boa diferença, né? O Yoga Dourado, mas sem comentários. Afrodite. Afrodite é surreal com a Sasha, né? Porque ele toma dano, ativa sua passiva de tacar mais rosas e ainda se cura novamente. Ele é um dos principais combos, um dos mais usados, inclusive. Afrodite, Yoga Dourado e Sasha é um dos combos mais usados no servidor chinês. Fica a dica aí. Afrodite, e muitos já devem ter várias cópias dele também. Afrodite 1,5,5, né? Ele já vai dar uma brilhada muito boa, mas mesmo que você não tenha um Afrodite tão bem upado assim, ele ainda vai ser muito bom, né? Pelo menos aqui, nível 4, aqui nível 4, pelo menos, vai dar pelo menos uma quantidade de dano ok aí no seu Afrodite. Ok? Outro também que vai se beneficiar muito mais seria no quesito dano é o Sukiô. O Sukiô, ele tem o potencial de dano sem comentário, como a gente já sabe. O inimigo vai ficar assim. Tem isso, né? De tentar atacar o Sukiô e o Sukiô ainda devolver o dano. Vai ser aquela coisa, ou eu vou ter dano para dar uma kill no Sukiô em um ataque, ou eu vou tomar muito dano, a menos que eu tenha alguma proteção aí para atacar o Sukiô. Isso aí vai ser muito da hora. E, para fechar, temos o Albafka que... Albafka, galera. Ontem, eu postei o vídeo dos cavaleiros que eu mais gosto de utilizar. Se você não viu, se eu lembrar, vou deixar nos cards também. Albafka é um personagem assim que... Ele... Ele é muito top porque hoje ele é o maior anti-meta de cura, né? Então, de Saori, de Hypnos, de Odisseus, essa galera que fica curando. São todos metas e o Albafka é counter dele e ainda consegue dar aquela flopada nos danos dos atacantes, principalmente Thanatos, flopa o dano do Thanatos e tal. Cara, o Albafka dispensa comentários. Ele é muito bom e ele vai ser reforçado muito com a Sasha. Principalmente se você também quiser usar o combo do Yoga Dourado e dá para você colocar 5 venenos na rodada 1 com Yoga Dourado, né? Então, é muito foda o inimigo já na rodada 2 já aplica sangramento e na rodada 3 todo mundo já está perdendo metade dos pontos de vida. A cura já vai estar flopadíssima na rodada 1. O Albafka também é um dos melhores combos. Eu digo que o melhor combo mesmo da Sasha é a Albafka com... Como fala? Albafka, Afrodite. Tipo, Sasha está adorando peixe. Os peixinhos aqui estão adorando a Sasha. Albafka, Afrodite e Sasha é a melhor combo, né? Talvez eu faça e pego algumas... Algumas gameplays, né? Da Sasha com eles dois mostrar pra vocês como é efetivo durante a semana. Talvez eu poste alguma coisa aí pra vocês. Mas é isso, galera. Esse daí são todas as melhores opções que eu posso citar pra vocês da Sasha. Se você tem pouco desses personagens zupados. Ah, só tem um três aí e tal. A Sasha talvez não vai brilhar tanto na sua conta, mas de qualquer forma um dia você vai ter novos personagens zupados e por isso que eu acho que a Sasha vai valer a pena sim em todas as contas. É sensacional. Eu esqueci da Persephone, né? Mas a Persephone também é só de bola, né? Vou evitar que dá kill nos seus personagens e ainda por cima ela vai ficar aplicando semente extras aí também. todos esses personagens que eu citei aqui tirando o Shion Sapuri eles combam muito bem com o Yoga Dourado então qualquer estratégia que você quiser reforçar Ah, formação de gelo Yoga Dourado no Camus de Aquário por exemplo Ah, vamos lá com o Gestalt o Gestalt que fica acumulando bastante flecha sufiou pra ficar causando bastante dano beleza? Lembrando que formação de gelo ainda no contra-ataque pode ainda aplicar o congelamento também tá certo? Ah, temos o Débio Divino que vai ficar tancando aí devolvendo o contra-ataque e aplicando bastante auto-shield tá vendo? Então é muito bom o Yoga Dourado e ele é somente uma das opções Yoga Dourado o time de Japhrodite e Japhrodite eu acho que são as contas que vai mais brilhar com a Sasha vai ter mais estratégias de gameplay diferenciada pra brilhar isso não é a regra não são todos jogadores que utilizam tudo isso que eu estou dizendo porque até mesmo tem muitos jogadores que querem usar um M&M por exemplo vão usar uma Saori por exemplo de cura eles dão uma flopada no time da Sasha por causa que eles vão ficar atacando esses personagens que tem um contra-ataque muito tosco e é isso mas a Sasha ela não fica ela não fica apenas na vibe do contra-ataque e do ataque em sequência que chegou a vez da Sasha quem tiver duas estrelinhas lá ataca junto com a Sasha mas pelo menos a Sasha vai fazer o que? ela tem ainda a morte falsa suspensa melhor dizendo e vai dar uma imortalidade pro seu aliado durante dois rodados ela vai dar redução pro seu time de 15% vai refletir nesse dano no inimigo também então ela é muito mais do que tudo isso que eu disse aqui no vídeo mas aqui é a principal estratégia que a maioria dos jogadores vão utilizar beleza? então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e se eu esqueci de algum combi aqui comenta aí embaixo também quem sabe em futuros vídeos na review PTBR dela eu traguei pra você valeu e até o próximo vídeo fui tchau tchau